É, aqui está meio em farros Pura bosta O carro quebrou o bicho? Conversa, mano O bicho quebrou mesmo, ó Foi uma coisa? Não, foi o carro que passou de pantoeira, mano Aí foi o bicho Entrou assim, bateu as mãos Ficou o bicho todo, hein, bicho Que gela mesmo Pai é top, viu Tá a ver esse ônibus, ó Tá a ver o Pernambuco, hein Capinha aqui Ele liga? Liga, só não liga porque é essa bateria, né Que meu pai foi ajeitar a bateria dele Como foi? Aí meu pai botou esse bicho do lado de um paredão, véi Agora ele ficou louco, viu Seu pai? O pai chega e fala Tum, tum, aqui dentro tremia tudo Aí ele só disse assim Rapaz, eu só não fui embora porque esse ônibus ligou, viu Isso aqui, mas foi como um carro bateu aqui Foi Um carro barrou aqui Ah, porque meu carro tá amarrado aqui Aqui fora? Aham Aí outro carro passou Aí espantou ele assim, ó Tava dado um paredão O carro se espantou Aí o carro ficou em pé assim, ó Aí tô Tá com as mãos Só não se cortou com o carro do adesivo Mais homem Sorte medalha Pesadeira Pesadeira aí, Nossa Senhora É o jeito de banhar, né, Rick? Você não banha? Banha? Mas já tem... Isso aí é calgalo Não, banha na hora dessa, né Tá surmão aí Tá Mas vai na hora dessa? Por que você não banha hoje, filho? Eu tava dormindo, eu tô com você Comigo mesmo não Com essa festa Tu rinde? Ah, o pai é porra Dá só seis mil, pastor Hã? Dá só seis horas da noite É Põe e pronto, vai, banha logo Ah, meu Deus do ar, é Ele rolou em barra agora Que ele não tá raciocínio desse jeito, não Ó aí Tem que banhar agora Não, tem não, ó Não, bota pro outro lado Que a mangueira é curta Que? A mangueira é curta Tem que botar pro outro lado aí Ó o louco lá batendo no portão Ah, carro é louco Não pode passar o liconco no carrado pra soltar não, né, Paulo? De jeito nenhum Só passar o liconco pra soltar, galera Queima o cabelo do carrado todinho Quebra todinho o cabelo Aí a Gabriela, que morreu pra ele, tava soltando Ih, o cabelo do carrado com o que? Não, macho, é porque É não, macho É só quando nós vamos andar, meu, passo Não tem que... Acabou o passo só numa corrida, uma vez perdida Ah, é? Foi pra... Foi pra... É pra crescer, mano Não, quem foi que disse? Ah, o pessoal aqui Todo ligue Pra crescer